E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Darksiders 2, continuando aqui a saga pela Terra dos Mortos, pela Cidade dos Mortos aqui. Peguei uma chave aqui no vídeo passado. Vamos lá abrir essa porta aqui. Tá dropando muita arma, velho. De verdade, nesse save aqui tá dropando muita arma. Tem um outro save aqui que eu tô usando pra fazer a coletânea dos coletáveis. Fazer o compilado dos coletáveis. Lá não dropa tanta arma assim. Olha aqui mais um. Olha, aqui também tem um quebra-cabeça bem, bem chatinho. Então, eu acho que eu tenho que colocar ela aqui. Isso. E aí um vem pra cá. Essa plataforma ela vai girar. Então, ela vai girar pra lá, eu acho. Olha, cai não. Aqui vai ficar quase a conta, velho, de você conseguir ir lá pra cima sem dar... Até ela vai começar a ficar tremeluzente quando você... Quando você... Quando você... Me perdi aqui, pessoal. Tava raciocinando aqui. Quando você girar aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei do lado certo. E aí... Aqui, ó. Você usa pra ir lá. Pra não ficar tão longe. Tá vendo? Se você coloca no meio, por exemplo, não dá. Aqui... Acho que é aqui, velho. Quem é? É aqui. Aqui, ó. Tem um baú, na verdade. Mas... Bora pegar. Não tô falando, tá droppando muita arma. Muita mesmo. Aqui tem outro baú. Depois eu vou olhar se isso aqui, relativamente, é mais interessante. Olha aqui, tá vendo? Você vai abrir aquela porta. Essa porta tá lá no hall principal. Vai pegar a lanterna pra ir num caminho que você já conhece, no final das contas. Só que pra ficar mais rápido, você faz isso aqui. A plataforma vai voltar pra onde você tava. Abriu essa porta aqui, você lança um trequinho aqui. O objetivo é abrir essa porta grandona aí. E... E... Não é por aqui, não. Esses bichos vão vir. O carinha me acertou só de sacanagem. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Eu acho que tem uma parte aqui da cidade dos mortos, ela bem chatinha. E eu acho uma parte que eu gosto muito é a parte que ele vai pra terra e lá pra cidade dos anjos. Eu acho que a caracterização ficou mais bem trabalhada do que aqui e aqui, ficou estranho. Ali tem uma página do livro dos mortos, isso aqui é só pra você abrir a coisa. Eu acho que já é a terceira do segundo capítulo. Se brincar, eu vou conseguir pegar todas. Aqui, abre essa plataforma grandona aqui. Tem nem baúzinho, baúzinho, nada. Esses bichos largados, essas enguias que estão aí voando, elas me lembram uns bichos lá do Avengers. Na verdade, os bichos do Avengers é que me lembram delas. Elas são bem parecidas, muito, na verdade. Aquela dos Chitauri. Aqui vem aquelas daminhas. Elas são doidonas. Nossa, você morreu. Morreu. Ah, eu gosto dessas manoplas que dão esse poder aqui. Nossa, que dano, velho. Já tô ganhando vida na execução, quer ver? Tô ganhando bastante vida. O jogo deu uma... Uma... Atrapalhada aqui no... Hard, né? Aqui tem um token. Uma relíquia. Bom, aqui também é a mesma lógica. Lá da outra plataforma. Uma arma que você tem que colocar o Split Soul aqui e voltar ali e girar ela. Eu acho que essa aqui é a mais chatinha delas, porque tem coisa pra pegar ali, ó. Nossa, o jogo deu uma... Queda aqui. Hard de FPS. E aí abre aquela coisa lá. Só que aqui... Eu não preciso voltar lá. Eu posso usar o Split Soul aqui. Agora pode deixar ele um pouquinho mais pra cá aqui. Aqui sim, mais ou menos. E aí você vem pra cá. Aqui vai ter uma bombinha pra você explodir alguma coisa. Só não lembro o que, velho. Aqui vai ter uma... Uma das bruxinhas. E aí você chama ela lá. E aí você chama ela lá. Olha aí, doido. Tem outra ali. O legal é se não dá tempo pra ela. Se você der tempo pra ela, ela te pega. Aqui também dá health no crítico. Ah, a bombinha pra jogar ali, ó. Eu não vou pegar aquela moeda ali, porque o Vulgrim não tá... Tá nada com nada pra falar a verdade. Bem legal esse negócio de correr na parede, viu? Muito legal, na verdade. É herdado de Prince of Fersia, que é um ótimo jogo também. Que... Acaba... Sendo aí... Também uma boa fonte de referência. Aqui você volta. Lembra daquela madeira que eu mostrei pra vocês? Acho que no vídeo anterior. É um caminho pra você voltar pro sagão principal. Porque aqui você tá subindo. E o objetivo aqui é subir pra poder sair pra fora desse negócio aqui. Então você vai continuar subindo, 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 subindo. Até achar uma daquelas lanternas gigantes. E aí agora aquela porteira que tava fechada lá embaixo, abriu. Na verdade você volta agora. Não é subir mais. Tem uma relíquia ou uma página aqui. Acho que o negócio é mais uma página. Já estamos no... Segundo capítulo. Olha, aqui pessoal. Realmente é um negócio chato. É a parte mais chata do jogo. Tem três. Nem um só não. São três. E antes desses três vão vir um monte de bicho. Olha, vai vir as daminhas da... Pra variar, deu uma travada aí no jogo. O jogo fechou sozinho aí. E eu voltei aqui um pouquinho atrás. Eu vou acabar trocando a minha manobra. Voltando com essa aqui. Mesmo que o dano dela seja um pouco menor. Deixa eu ver. Essa aqui. 123. É, vai ser essa aqui. Mesmo que o dano dela seja um pouco menor. Ela tem um pouco de roubo de vida. E aqui. Vai vir uns bichos. Inclusive esses que estão fechados no cercado aí. São muitos bichos. Pra falar a verdade. Queime, queime. Nossa. E agora vem um doidão aqui. Sério? Ele dá choque, velho. Que sacanagem isso aí. Mas aí você vai queimando. Aí vai queimando. E agora vem um doidão. e agora vai soltar um dos grandões ali esses aí são o grande problema porque eles são eles eles começam lento eles vão ficando mais forte à medida que o jogo vai vai caminhando sabe eu costumo até trocar isso aqui só para mim poder recobrar mana solto bichinho nele e olha ele vem então você tem que tomar com muito cuidado que ele tem um um dano que vira e essa bombada que lhe dá aí ó o e aí o é doido nossa pegou Aí dentro cai dentro Vem cá vai morrer ó vai morrer sim uma palavra de ser abestado E agora vem dois, pessoal. Eu costumo deixar dois não. Ele vem um primeiro, parece. E fica dando tentando achar você quando você tá lá, abre o outro. E aqui eu costumo fazer isso, você dá um cacete nesse segundo aqui com a Ripper 4, nesse ponto você já vai estar com ela no formato mais. E aí caiu os dois, velho. Morreu os dois. Uau! Defense Critical Damage. Nem vi se era mais forte também, né? Tem uma Foice. Também com choque. Acho que a outra que eu tenho aqui é de gelo. É o Bound, Frost Damage, até boa. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aquele abração pra vocês. E eu volto aí no próximo gameplay de Darksiders 2. Peace. Música 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 Legenda Adriana Zanotto